Boa noite, prefeito. Por favor, entre. Boa noite, prefeito. Mas o senhor não quer um risquinho antes pra relaxar? É, pra relaxar. Tá bom. É ótimo. Sua vitória foi uma surpresa, Beto Lula. É, fui. A favorita era a Gil, Beto Lula. Era ela, mas deu xabu, né? Deu o quê? Xabu, é um foguete que não sobe. Claro. Sua posse está se aproximando, né? É. Emocionado? Eu tô muito, muito emocionado. Demais, claro. Imagina. O senhor gosta muito a dona Clotilde Ribeiro, não é mesmo? Clotilde? Eu gosto muito. Gosto demais. Gosto demais dela. Ela é minha professora. Foi minha professora, né? Os homens nunca se esquecem da sua primeira professora. Principalmente quando ela é linda, de olhos azuis, pele delicada. A senhora conhece a dona Clotilde? De vista. Eu a vi passando de carro uma vez. Aliás, o carro dela tá bem usadinho, né? A senhora é uma vendedora de carro, tá querendo vender carro Clotilde, tá? Não, eu não sou vendedora, não quero vender nada, não. É que quando eu vi a professora naquele carro, eu fiquei preocupada. O carro dela tá bem usadinho, né? Não vai aguentar muito não, prefeito. Eu não consigo imaginar Clotilde no outro carro, só naquele lá. Prefeito, o senhor não pode tomar posse. Como é que é? O senhor não pode tomar posse, porque isso não interessa a nós. E eu chamei o senhor aqui para lhe dar um aviso. Caso o senhor tome posse, a sua professora, a Clotilde, vai se dar mal. Mas muito mal. Escolha. A prefeitura ou a professora. Dona Valéria. Valéria. Dona Valéria. Dona Valéria. Dona Valéria? Dona Valéria? Dona Valéria? Dona Valéria? Eu queria... Eu queria te dizer uma coisa. E eu queria te dizer muitas coisas. Depois de você, eu nunca mais tive um namorado. Eu sei. Eu sei tudo da sua vida. Bom, então você deve saber também que eu... Que eu me fechei. Virei um caramujo. Só que esse caramujo, ele... Ele pode sair da casca. Não pode? Eu preciso ir, Regis. Foi bom te ver. Tchau. Tchau. É uma moça alta, loira, bonita, muito bonita. Dona Valéria. Valéria? Valéria? Não pode ter uma Valéria aqui não, senhor. É, tá no apartamento 415. 415? É. Deve ser engano. Esse apartamento está vago. Vago? Não tem ninguém lá? Vago. Mais alguma informação, senhor? Não. Não, senhor. Muito obrigado. Não tem ninguém lá? 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 Obrigado.